Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Beleza? Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Vamos almoxerce! A LERJ determina que dinheiro recuperado de corrupção durante pandemia vá para a saúde. Ex-dirigente do Iabas é alvo de operação por fraudes na Secretaria Municipal de Saúde. O motorista baleado por policial militar diz que está com medo de trabalhar. Eu vou sair do Rio. Quer dizer, o motorista que fala, né? Assim, né? Pausa em teste é normal na busca por imunizantes de seguro e eficaz, avaliam médicos. Você vai saber a respeito da paralisação dos testes da vacina da AstraZeneca contra o coronavírus. Na coluna do servidor de Plano Saavedra, reforma administrativa vai congelar concursos públicos na União, Estados e Municípios. Senado aprova projeto que aumenta a pena para maus tratos contra cães e gatos. Trimões de terra são registrados em Pernambuco. Supermercados e empresas são notificados por Ministério da Justiça pela alta nos alimentos. Na coluna FEC, futebol, esporte e companhia, jornalista inglês analisa comportamento de Gabigol. Ele é um pouco idiota. Porta Fogo leva algum no fim, fica no empate contra o Atlético Paranaense. Ex-Fluminense, Evan Nilsson é anunciado pelo Porto. Disney deve acabar com os canais Fox Sports em breve, afirma a colunista. Sim, porque ele já tem uma ESPN. O grupo Disney, né? Auxiliar de Luxemburgo cobra quase 300 mil reais do Vasco na Justiça. Bandeira fala sobre o e-mail que alertava o Flamengo sobre o Ninho. Não chega à presidência. Flamengo vence Clássico com Fluminense em bala no Campeonato Brasileiro. Na coluna de Fábio Luiziano, jornal O Dia, na coluna Casa, Jojo Toddynho toma banho sem parte de cima do biquíni e agita Web. Ainda na coluna Casa, a Fazenda. A notícia do Juntadinho também é do reality à Fazenda. Outra notícia do reality à Fazenda, também na coluna Casa. Jáqueline Oliveira vence a primeira prova do Fazendeiro desta temporada. Ainda na coluna Casa, Shakira é investigada por sonegar 90 milhões de reais em impostos. Na coluna de Fábio Oliveira, jornal O Dia, ainda neutro na coluna Casa, a paz volta a reinar entre Anitta e Ludmilla por onda diferente. E ainda na coluna Casa, modelo entrega cantadas de famosas e dá nome de ator gringo. Rolou um clima. Na coluna do WhatsApp, NSA nos Estados Unidos diz que Bolsonaro ganhou a eleição de 2018 no primeiro turno, mas que urnas foram fraudadas. Essa notícia vai ser admitida no Boas.com.br. Outra notícia que também se é admitida. Outra notícia. Bolsonaro acabou com o Dia das Bruxas e transformou o 31 de Outubro em Dia do Evangelho. Uma outra notícia que também se é admitida no WhatsApp. China acabou com o estoque de plástico do Brasil e comprou a Braskem. Na coluna de destaque bizarro, jovem picado. O jovem é picado no pênis por Píton, que é um tipo de cobra, né? Ao se sentar em vaso sanitário. Eita, mais! E a última do JA é uma piadinha para começar bem o seu dia. E o Jornal André Mãe começa. A Carta. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. É gente como a gente, que se entende, que se ama. Isso, minha gente, é gente pernambucana. A gente tá junto para o que der, o que vier. A gente com você, isso é certo. E quer saber, pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. Pernambucana. E você aí? É, você aí que tá aí curtindo uma boa o Jornal André Mãe. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara. Dê seu like. Dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Mãe crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação. Eu não vejo comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó. Canal André Mãe. Ficou canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mãe. Minha Mãe é com M de mamãe final, tá? Canal André Mãe. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadaladunzinho. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber em primeira mão os vídeos do nosso Jornal André Mourinho. E quem sabe, né? Os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. A LERJ determina que dinheiro recuperado de corrupção durante pandemia vá para a saúde. Baixas e restaurantes também poderão ser beneficiados com 20% do valor em crédito através da AGE Rio. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, aprovou nesta quarta-feira um projeto que reverte os valores referentes aos produtos e proveitos de crimes praticados por agentes públicos nas ações de enfrentamento à pandemia de coronavírus para o Fundo Estadual de Saúde. O projeto foi aprovado em discussão única e seguirá para o governador do Estado em exercício, Cláudio Castro, que terá até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo. A medida ainda determina que, desse valor, 20% possam ser repassados à Agência Estadual de Fomento, a AGE Rio, para a Recuperação Econômica do Setor de Bairros e Restaurantes. Os valores arrecadados do destino dos mesmos deverão ser publicizados através do site eletrônico oficial e publicados no Diário Oficial do Estado do Rio. Ex-dirigente do Iabas, é alvo de operação por fraudes na Secretaria Municipal de Saúde. A empresa movimentou 6 milhões de reais em superfaturamento de contratos da OAS com a pasta. Essa notícia é um pouquinho antiga, mas vamos lá. O Ministério Público Estadual, a MPRJ e a Polícia Civil, fazem desde o início da manhã do dia 23 de julho, né? Uma operação contra desvios do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde e ABAS na Secretaria Municipal de Saúde do Rio. O esquema movimentou cerca de 6 milhões de reais em superfaturamento e contratação de fornecedores laranjas, de contratos da OAS com a pasta. Dentre os alvos estão o ex-dirigente do Instituto Luiz Eduardo da Cruz e a esposa Simone Amaral da Silva Cruz, o irmão Marcos Duarte da Cruz e outras duas pessoas. Inicialmente, a MPRJ havia dito que todos já haviam sido presos, mas o delegado que está à frente da operação desmitiu a informação, avisando que Luiz Eduardo e Simone seguem sendo procurados. Alvos da operação Uma outra pessoa foi levada para prestar esclarecimentos na cidade da polícia no Jacaré, na zona oeste do Rio, já que durante o cumprimento, dos mandatos de busca e apreensão da operação, que também são sendo feitos em São Paulo, os agentes encontraram uma arma com ela. Atuação De acordo com as investigações, o IABAS foi criado pelo grupo com o falso pretexto de prestar serviços públicos na área da saúde, sendo usado, na verdade, para centenas de crimes de peculado cometido por servidor para benefício próprio e lavagem de dinheiro. A operação de hoje mira uma fração reduzida de fornecedores que agem de forma criminosa com a OS. Somente em contraste com a Secretaria de Saúde da capital, foram desviados mais de 6 milhões de reais que deveriam ter ido ou ter sido usados em exames laboratoriais, jardinagem, nas unidades de saúde, locação de veículos e manutenção previdial por quatro fornecedores. Ainda segundo o Ministério Público, após a formação sobre a Organização Social, o IABAS captou contraste com a administração pública. Com os valores recebidos, o Instituto encaminhava a contratação dos serviços e aquisições para empresas pré-selecionadas, comandadas pelo próprio grupo. Os desvios eram feitos através de pagamentos superfaturados ou sem contraprestação. A lavagem do dinheiro superfaturado era feita através da simulação de empréstimos, transações financeiras e pagamentos de cheques tracionários que tinham como destinatários finais funcionários ou parentes de Luiz Eduardo e seu filho Daniel Luiz Cruz, também investigado. Além do Rio, o IABAS também firmou contraste com o governo de Mato Grosso do Sul e a capital de São Paulo. Em abril deste ano, a organização já havia recebido aproximadamente 5,2 bilhões de reais de dinheiro público em contraste nos três estados. Operação placebo O IABAS também é investigado pela procura do Rio de Janeiro da República, a PGR, por irregularidades na instalação dos hospitais de campanha abertos pelo Estado do Rio para a pandemia do novo coronavírus, Covid-19. No último dia 26 de maio, durante a aprovação placebo, agentes da Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos AOS no Rio. De acordo com a PGR, o Instituto fraudou documentos e superfaturou o valor de insumos para as unidades temporais. O esquema teria a participação de agentes públicos, incluindo gestores da Secretaria Estadual de Saúde, responsáveis pelo processo de compra. Na ocasião, também foram feitas buscas contra o governador Wilson Witzel, do PSC, a esposa dele, a advogada Helena Witzel, e o ex-secretário de Marsanso, preso no último dia 10, em um desdobramento da Operação Mercadores do Caos, que também investiga superfaturamento na unidade do Estado. Na verdade, o governador afastado, Wilson Witzel, tá gente? Defesas. Defesas. Procuradoria pelo UDIR, sobre a operação daquele momento, a Prefeitura disse que a OAS foi desqualificada pela atual gestão do prefeito Marcelo Crivella, que ao assumir, herdou a contratação da IABAS, da gestão do prefeito Andeioa e Eduardo Paes, do DEM. Crivella desqualificou a IABAS, após um processo com ampla defesa, por não atingir 50% das mesmas propostas no contrato de gestão. O motivo da desqualificação, portanto, foi mais gestão dos recursos públicos, diante desassistência aos usuários. A desqualificação da IABAS foi publicada no DAO do município, no dia 25 de abril de 2019, e a SOS não tem mais contraste com a gestão municipal. A Prefeitura atual ainda multou a IABAS em R$ 27.900.000,00, o município afirmou em nota. Já o IABAS afirmou que a operação é contra contratos que não estão exigentes e que está colaborando com as autoridades. Confie o posicionamento da OAS. O Instituto de Atenção Básica e Avançado da Saúde, IABAS, informa que na manhã daquele momento, sua sede foi alvo de uma operação de busca e apreensão relativa a contratos de gestão com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que não estão mais vigentes. A investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro não abrange os contratos dos hospitais de campanha com o governo do Rio de Janeiro, nem com os contratos contidos com a Prefeitura de São Paulo e o governo de Mato Grosso. O IABAS está colaborando com as autoridades, mas ressalta que mantém estritos padrões de comportamento ético e legal e que presta regularmente contas de suas ações aos órgãos de controle das entidades contratantes e aos tribunais de contas. Todas as suas prestações de contas relativas aos contratos com a Prefeitura do Rio foram aprovadas. Apenas as informações de 2019 ainda estão sob hennagem. O Instituto aguarda o desenvolvimento das investigações para saber o que há de concreto nas relações apresentadas pelo Ministério Público do Rio. Por fim, o IABAS ressalta que o Luiz Eduardo Cruz não possui mais nenhuma relação com o Instituto desde setembro de 2017. A direção do IABAS desconhece que qualquer empresa ligada à família de Luiz Eduardo Cruz mantém o contrato com a instituição. O ex-secretário de Saúde, Daniel Soranza, alegou que a pasta durante a sua gestão sempre atuou com transparência e visura em todos os seus processos. As empresas citadas ganharam processos licitatórios com comissões independentes e, diferentemente do momento atual, não receberam contratos emergenciais. Deve-se ter cautela para evitar julgamentos precipitados e respeitar os processos jurídicos. O motorista baleado por policial militar diz que está com medo de trabalhar. Ah, eu vou sair do Rio. Joabson foi atingido por um tiro após discutir com a PM por não ter parado em um ponto que ela pediu. O motorista de van que foi baleado na noite desta terça-feira em Bom Sucesso, zona norte do Rio, com uma policial militar após uma discussão. Disse em entrevista ao Pudia que, após o caso, está com medo de sair de casa para trabalhar. Todo mundo tem meu endereço. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Não sei se eu posso processar o estado. Por enquanto, eu vou sair do Rio, afirmou Joabson Luiz Almeida. Ou Luiz Almeida, alguma coisa assim, né? A vítima falou ainda que a única coisa que deseja agora é que as autoridades tiram a arma da mão da PM e fez o disparo contra ele. Ela não é capacitada para isso, não. Em uma situação que era tão razoável, ela tomou uma atitude dessa. Imagina uma situação bem delicada. Olha, se tirarem a arma da mão dela, eu já vou ficar contente. Um rapaz que trabalha comigo também está com medo, porque ele ficava na minha van. Está tudo bem complicado. Finalizou. Entenda a história. Uma polícia militar que não teve nome de vulgada atirou contra o motorista de uma van na noite de terça-feira em Bom Sucesso, zona norte do Rio. A militar discutiu com Joabson Luiz Almeida, de 32 anos, enquanto seguia para a coordenadoria de polícia pacificadora, CVP, em Bom Sucesso, onde assumiria o serviço no turno. De acordo com o motorista, a discussão começou quando a policial pediu para que ela parasse em um local de bastante movimento, um pouco à frente de um batalhão da polícia militar. Imediatamente, Joabson respondeu que não dava para ela assaltar naquele lugar, porque tinha carro passando. Eu não posso parar em qualquer lugar. Acho que ela pediu para eu parar um pouco mais na frente, para ninguém perceber que ela era policial, disse a vítima. Ela começou a se alterar, falando para eu não deixar ela em qualquer lugar, porque eu não tinha nada a ver com os problemas dela. Eu disse que ela não precisava descontar o estresse dela em ninguém, e ela começou a me xingar. Eu parei no ponto, ela desceu, e eu falei que ela não precisava ter me tratado daquela forma, porque é falta de respeito. Ela desceu, parou na frente da van, e me chamou para descer também, e já puxou a arma, continua Joabson. O motorista disse ainda que assim que a PM sacou uma pistola, ele disse para ela atirar, achando que a Mirma não faria isso, já que eles estavam do lado de um batalhão, e que em nenhum momento ele reagiu. Ela efetou o disparo, e eu fui andando para trás da van, e perguntei porque ela estava fazendo aquilo, que eu era para as famílias, e que acordava todos os dias às 4 horas da manhã para trabalhar. A única coisa que ela pediu, foi para que eu levantasse minha blusa. Ela achou que eu também pudesse estar armado. Eu não sou bandido, eu moro em comunidade, mas eu trabalho, conta Joabson. Ele diz ainda que depois que foi atingido, não conseguiu mais andar, e que policiais do batalhão ao lado foram até ele para tentar acalmá-lo, e depois foi socorrido pelo corpo de bombeiros ao hospital de estudo de Vargas na Penha. Os médicos disseram que se não fosse o botão da minha bermuda, o tio poderia ter pegado a minha veia femoral, e eu poderia ter morrido. A vítima finaliza dizendo que em nenhum momento tentou pegar a arma da policial. Ela diz que eu meti a mão na arma dela, mas isso não aconteceu. A polícia vai ver câmeras perto do local e vai saber disso. Eu não tentei pegar a arma. Os meus passageiros também podem confirmar isso. A ocorrência foi registrada na 44ª Delegacia Policial, e em paralelo, a CPP ouviu a policial e instaurou um procedimento interno para ver igual ao fato. A militar é lotada na UPP Fazendinha, no Complexo do Alemão. Em um vídeo, é possível ver Joasson no chão, enquanto a policial segura a arma. Pausa em teste é normal na busca por imunizantes seguros e eficaz, avaliam médicos. A vacina está sendo testada em vários países, incluindo o Brasil, e a interrupção se deu após suspeita de reação adversa grave em um voluntário do Reino Unido da Grã-Bretanha. A suspensão dos testes com a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, divulgada nesta terça-feira, dia 8, deve ter impactos no cronograma da nova vacina, mas é uma intercorrência considerada normal durante a busca por imunizantes seguros e eficaz, avaliam especialistas ou vírus pelo Estadão. A vacina está sendo testada em vários países, incluindo o Brasil, e a interrupção se deu após suspeita de reação adversa grave em um voluntário do Reino Unido da Grã-Bretanha. Isso é o que pode acontecer em todas as pesquisas clínicas e no desenvolvimento de qualquer vacina. É importante que as pessoas saibam que, quando faz pesquisa, é feito um monitoramento rigoroso das pessoas que estão participando, e qualquer coisa que aconteça em termos de saúde tem de ser relatada como um evento adverso. Como está no período de observação da vacina, a situação tem de ser avaliada pela equipe e por auditores externos, explica Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Minimizações, SBIN. Ele exemplifica que, caso um voluntário tenha um infarto agudo, um derrame e até, em caso de atropelamento, a situação precisa ser avaliada. Se uma pessoa é atropelada após tomar uma vacina, é um evento adverso grave. Porque pode ter sido atropelada porque ficou tonta e caiu. Tudo é tratado como evento adverso até ser avaliado por um comitê externo. Segundo Cunha, a suspensão não significa que o estudo foi completamente interrompido e que o que foi feito até o momento será perdido. O monitoramento continua, o que suspende a inclusão de novos indivíduos na pesquisa. O tempo que vai demorar para retomar a pesquisa depende da avaliação e conclusão desse processo. Isso afeta o cronograma, porque essa avaliação nem sempre consegue ter resultados rapidamente. De acordo com o esboço do panorama das candidatas à vacina, divulgado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, nesta quarta-feira, dia 8, há 34 candidatas à vacina em avaliação clínica, das quais 9 estão na fase 3, com testes em humanos, incluindo a de Oxford. Outras 145 estão em fase pré-clínica, ou seja, in vitro. Ainda segundo o presidente da SBIN, a lista divulgada pela organização não é um ranking, mas a vacina de Oxford é a considerada mais avançada. Com essa pausa, a vacina da empresa chinesa Sinovac Biotech, desenvolvida com o apoio do Instituto Butantan, pode assumir o posto. No entanto, ele destaca que o mais importante é que várias opções estejam disponíveis para a população. A de Oxford é a mais adiantada, porque todas as etapas foram preenchidas mais rápido. Está na fase 3, com muitos indivíduos já fazendo parte da pesquisa. Ela e a da Sinovac eram as mais adiantadas. Mas ainda bem que temos várias vacinas sendo pesquisadas com as diferentes formas de desenvolvimento. E o que todo mundo espera é que tenhamos várias que consigam chegar ao final da corrida, mostrando segurança e eficácia. Biologia do Centro de Tecnologia de Vacinas, CT Vacinas, e pesquisador do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, do FMG, Flávio da Fonseca, diz que é relativamente comum que eventos adversos ocorram na fase 3, tendo em vista que mais pessoas passam a participar do estudo. É a fase que mais se tem voluntários. Nas fases 1 e 2, as pesquisas estão na casa de dezenas e centenas de voluntários. Quando passa para a fase clínica 3, aumentam as chances de que pequenos problemas aconteçam. Ele diz que não é possível precisar do impacto no andamento do cronograma, pois diferentes pontos precisam ser analisados. É preciso avaliar se o voluntário tinha uma doença de base que não foi descoberta quando ele foi recrutado, se o voluntário recebeu a vacina ou placebo. Fonseca concorda que é necessário ter mais uma candidata à vacina diante da situação da pandemia. É uma vacina para 7 bilhões de pessoas. Não necessariamente a primeira vai ser a melhor. Por isso que outras devem continuar sendo estudadas e ofertadas. O importante é ser preciso no estudo. Se a precisão puder ser conjugada com a rapidez, melhor. E importância dos testes. Não dá para encurtar o tempo para avaliar eficácia e segurança, diz o especialista. Raquel Stuck, infectologista da Universidade Estadual de Campinas, no INCAMP, e consultora da Universidade, ou melhor, da Sociedade Brasileira de Infectologia, diz que a situação deve ser avaliada e mostra a importância de que todas as etapas para o desenvolvimento da vacina sejam respeitadas. Por que as vacinas já conhecidas e que já fazem parte do nosso calendário de vacinação estão liberadas? Porque o risco de reação adversa grave é muito menor do que o risco de adoecimento grave pela doença. Na ciência, a gente não deve pular em etapas e em vacina, muito menos. É muito perigoso pular etapas e o tempo de observação exatamente, porque precisa ter um tempo de avaliação na fase 3. Quando vacina, centenas de milhares de pessoas. Ao pular etapas, podemos estar submetendo uma população inteira a reações à vacina que poderiam ser evitadas. Apesar da pressão dos mais diversos setores da sociedade e da expectativa da população pela vacina, Raquel diz que algumas etapas não podem ser aceleradas e que os trabalhos podem chegar a imunizantes e estão sendo realizados com agilidade. Tivemos um avanço muito grande em produção de vacinas. Nunca para uma doença nova conseguiu, em um intervalo de seis meses, já ter vacina possível de entrar na fase 3. Isso foi possível porque a gente já conhecia um pouco a tentativa de desenvolvimento de uma vacina para a Sars, síndrome respiratória aguda grave, há alguns anos. Tem um grupo imenso de pesquisadores dedicados a quase 20 patrolares e o desenvolvimento de tecnologia que foi favorável para que novas vacinas fossem produzidas em um curto intervalo de tempo. Entretanto, você não consegue encurtar o tempo para a avaliação de eficácia e segurança. A Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, que coordena a pesquisa no Brasil, informou que o estudo envolve 5 mil voluntários no país e que alguns já receberam a segunda dose de imunizante. Até o momento, não houve registro de intercorrências graves de saúde. É importante destacar que a pausa vale para as novas aplicações da vacina. O estudo continua, segue avançando, com os voluntários que já participam, sendo constantemente monitorados, disse em nota. Na coluna do servidor, com o Paloma Saavedra, reforma administrativa, vai congelar concursos públicos na União, Estados e Municípios. Se aposentam 10 pessoas, contratamos uma ou duas, declarou o ministro Paulo Guedes. O funcionalismo diz que há intenção de precarizar o setor. Um período de poucos concursos e mais digitalização está por vir no Serviço Público Federal e os Estados e Municípios devem seguir o mesmo passo da União. Mais uma vez, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a prometer nesta quarta-feira o congelamento de cargos vagos, devido à aposentadoria e outros motivos, investir em tecnologia para substituir esses postos. A própria PEC da reforma administrativa já prevê certames apenas para a reposição nas chamadas carreiras típicas de Estado. Para outras áreas, haverá uma seleção. Quando você dá um choque digital, a taxa de reposição cai bastante. Se aposentam 10 pessoas, contratamos uma ou duas, declarou o ministro. Desde o início da sua gestão, o ministro aponta essa alternativa como solução para o serviço público, o que vem sendo muito criticado por representantes da categoria. O funcionalismo alega que a reforma proposta pelo governo, na verdade, precarizou o setor. Impacto se as 300 bilhões de reais em 10 anos. Guedes apontou o impacto de 300 bilhões de reais em 10 anos com a reforma, que alcança não só a União e os Estados e os municípios. O ministro disse ainda que o pedido do presidente Jair Bolsonaro foi para PEC e não atingiu os atuais servidores. O fato é que, se ocorrisse o contrário, o próprio funcionalismo recorreria ao judiciário, como prometeu. O presidente pediu para que a reforma não atingisse direitos adquiridos, porque as pessoas fizeram concurso e contratos. Mas nos autorizou a trabalhar profundamente sobre o futuro. Fizemos visão de futuro com aumento de produtividade e digitalização. Presidente da Câmara, Rodrigo Maio, do DEM do Rio, disse em entrevista à CNN que a reforma administrativa será votada depois da PEC e da reforma tributária. Salários são baixos. Também nesta quarta-feira, Guedes disse que os salários de ocupantes de cargos da alta administração pública são baixos. Para ele, ministro do Supremo, que ganha cerca de R$ 39 mil, que do TCU, por exemplo, precisam ser valorizados. O Bruno Dantas, ministro do TCU, em qualquer banco, vai ganhar R$ 4 milhões por ano. É difícil convencer o Bruno a ficar no TCU, porque ele vai receber várias propostas do setor privado. Ele reforçou que a reforma deve garantir uma diferença entre o salário inicial e o de fim de carreira. O Senado aprova o projeto que aumenta a pena para maus-tratos contra cães e gatos. A proposta seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e, se virar lei, entrará em vigor imediatamente. O Senado aprovou, nesta quarta-feira, dia 9, Um projeto que aumenta a pena para quem cometer maus-tratos contra cães e gatos. A proposta seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e, se virar lei, entrará em vigor imediatamente. Atualmente, a legislação prevê detenção de três meses a um ano e multa para maus-tratos contra animais. E, se a agressão resultar em morte, a punição é aumentada de um sexto a um terço. Como projeto, quando se tratar de cão ou gato, a pena será de dois a cinco anos de prisão, multa e proibição da guarda. Na prática, o aumento da pena diminui as chances de suspensão dos processos criminais, mesmo que não resultem em prisão efetiva da ressur. Tremolhos de terra são registrados em Pernambuco. Abalos foram identificados pela rede sismográfica brasileira. Pelo menos dez tremolhos foram registrados na cidade de Caguaru, no sertão de Pernambuco, nas últimas 24 horas. As atividades sísmicas iniciaram na segunda-feira e continuam ainda nesta quarta-feira. Ou continuar, no caso, né? Os abalos foram identificados pela rede sismográfica brasileira, RSBR, em movimentações captadas por sismográficos ou sismógrafos, monitorados por um laboratório especializado no tema da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o FRN. O maior tremolho ocorreu nesta quarta-feira, às 10h36 da manhã, de magnitude 2,5 na escala Richter. Nesta terça-feira, um outro abalo já havia sido captado às 11h18 da noite, com magnitude 2,0. Na madrugada desta quarta-feira, um tremor foi registrado por volta da meia-noite, com magnitude 1,8. Segundo o laboratório sismográfico da UFRN, não é possível saber se os tremores vão continuar ou se serão interrompidos. Supermercados e empresas são notificados pelo Ministério da Justiça pela alta nos alimentos. De acordo com o documento, todos terão cinco dias para responder aos questionamentos. Após o presidente da República, Jair Bolsonaro, pedir lucro próximo de zero aos donos de supermercados, A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, ligada ao Ministério da Justiça, notificou nesta quarta-feira Empresas e associações cooperativas ligadas à produção, distribuição e vendas de alimentos à cesta básica Para questionar a alta nos preços dos produtos. No texto, a Senacom justifica que, diante do sensível aumento de preço de itens à cesta básica, em especial do arroz, A Secretaria Nacional do Consumidor decidiu notificar o setor produtivo e comercial Para esclarecer as causas do aumento nos alimentos que compõem a cesta básica brasileira. O aumento de valores foi notado especialmente em relação ao arroz, que apesar dos positivos volumes produtivos Da última safra brasileira, informado pela Conab, teve significativo incremento de preço na prateleira, diz outro trecho da notificação. O intuito da medida, ainda de acordo com a Secretaria do MJ, é, após a devida análise, buscar coibir o aumento da arbitragem. A notificação destaca a trecho do Código de Defesa do Consumidor, em que, considerado uma prática abusiva, Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. No prazo de cinco dias, os estabelecimentos deverão informar quais são os produtos da cesta básica, Possuem maior variação de preço no último mês, quais são os três principais fornecedores do produto, Qual o preço médio praticado pelos fornecedores nos últimos seis meses, entre outras questões. O jornalista inglês analisa o comportamento de Gabigol, ele é um pouco idiota. Postura da atacante não agradou ao comentarista. Correspondente da BBC no Brasil e conhecido por participar de programas no Sport TV, o jornalista Tim Vickery, falou sobre um possível interesse do Lasser, da Inglaterra, em Gabigol, para ele, a prós e contras em uma possível negociação. Eles, os casos do Lasser, provavelmente teriam que pagar, quer dizer, os dirigentes do Lasser, provavelmente teriam que pagar 30 milhões de libras para contratar o jogador. Ele é uma grande estrela do futebol brasileiro. Um jogador que te traz duas dúvidas e uma certeza. Uma dúvida é, onde ele irá jogar? Ele não é exatamente um centroavante, mas não é um ponta. Ele atuou muito bem pelo Flamengo no ano passado, no esquema 4-4-2, como atacante com mais liberdade. Outra dúvida é, o quão bom ele é? Quando ele subiu de patamar, a Inter de Milão não conseguiu tirar nada dele. O Benfica não conseguiu tirar nada dele. No Mundial diante do Liverpool, ele não conseguiu se dar bem contra o Van Dijk. Então, quão bom ele é? Aos 24 anos, você não recebe tantas chances de jogar na Europa, disse o jornalista. Tem também falou sobre o comportamento polêmico de Gabigol fora das quatro linhas. Ele é um problema em termos de gestão de grupo. Ele é um pouco idiota. Até quando ele está fazendo muitos gols, toma tantos cartões quanto... Quando ele esteve na Inter de Milão e no Benfica, ficaram desapontados com o seu temperamento, declaram. Muito bem. Flamengo vence o Clássico com o Fluminense e embala no Campeonato Brasileiro. Muito superior, o Rubro Negro tem boa atuação. Faz 2x1 e já é vice-líder. O sexto Fla-Flu de 2020 não teve o mesmo equilíbrio dos outros. Pelo contrário, foi um clássico de um time só. Primeiro, o clube a conquistar quatro vitórias seguidas nesta edição no Brasileiro. O Flamengo e o Balu de vez, no Maracanã. Com os 2x1 sobre o Fluminense, gols de Felipe Luiz e Gabigol, com o Digão descontando pelo Flú. O Rubro Negro assumiu a vice-liderança, com os mesmos 17 pontos do Inter de Porto Alegre, que ainda joga na rodada. Já o Tricolor, sem vencer a três jogos, segue lá de abaixo na tabela. Enquanto o Domenech Torrent seguiu com seu rodízio, apostando em jogo titular, com o De Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol no ataque, Odaí Helma escalou uma formação que pouco treinou e pensando no adversário, apostando em preencher o meio e jogar em velocidade pelos lados com Wellington Silva e Pacheco. Pacheco, drogaria, Pacheco e Pacheco. Não, da Gillette não, tá gente? Da Copa de 82. Aquele torcedor da camisa do Brasil, que inclusive o Brasil foi uma das melhores seleções da Copa de 82, viu? Apesar de a gente não ter faturado o Tetra com essa seleção, mas vamos lá, mas voltando ao assunto. Com Wellington Silva e Pacheco, mais Nenê de falso 9 no lugar de Evanilson, que deixou o clube. O problema desse planejamento é que falhas individuais em um gol logo no início podem atrapalhar o que foi pensado. E foi exatamente o que aconteceu. Com mais intensidade, dominando o meio e as laterais, o Flamengo abriu o placar logo aos 7, num erro defensivo de Egidio e Calegari, que não é o Luciano que trabalhou no SBT, não, é o outro Calegari, tá gente? Felipe Luiz sozinho aproveitou o rebote de Muriel após cabeçada de Gabigol. Com a vantagem, o rubro-neiro tomou conta do jogo, enquanto o Fluminense mal chegou ao ataque, muito menos usou a velocidade. A única chance foi num chute de Wellington Silva para fora, aos 25. Em seu melhor primeiro tempo, na era do Manec, o Flamengo jogou fácil, só não foi tão agressivo no ataque. Mas estava fácil de chegar e Gabigol ampliou os 33, após Muriel Spalmar para a frente e a defesa tricolor, enfiada na pequena área, deixou o rubro-neiro livre para marcar. Foi o quinto gol nos últimos 5 jogos do Camisa Máfia. Com o Fred no lugar de Pacheco, o Fluminense voltou melhor no segundo tempo e conseguiu chegar mais ao ataque. O jogo ficou mais aberto com as substituições, mas o Flamengo era superior, com grande facilidade para finalizar. Everton Ribeiro teve gol bem anulado aos 14. Além disso, deram as caretas, fez duas chances. Arão, capriciando na pequena área para fora e Gabigol, que parou em Muriel, também tiveram chances. Até que nos acréscimos, um valente Fluminense, que pouco criava, empatou com o Digão após escanteio. Mas não tinha como tirar a vitória do Rubro-Negro. Na verdade, não empatou, descontou, porque o Flamengo fez 2x0. Aí, depois, o Fluminense descontou a vantagem do Flamengo. E ainda em Flamengo, Bandeira fala sobre o e-mail que alertava o Flamengo sobre o Ninho. Não chega à presidência. Ex-presidente afirmou que a cúpula não lidava com alguns assuntos. O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, comentou sobre os e-mails divulgados na manhã desta quarta-feira, que revelam que o Flamengo foi alertado sobre a precariedade nas instalações elétricas do Ninho do Lugo, nove meses antes do incêndio, que matou dez jogadores das categorias de base do clube. Segundo Bandeira, alguns assuntos são irresolvidos dentro de suas passas e não chegam à presidência do clube. Como vem falando desde o início, esse tipo de assunto não chega à presidência do clube. E o e-mail em questão reforça isso. Em geral, são resolvidos internamente, dentro de suas passas, nos escalões mais baixos e repassados ao financeiro, em seguida para pagamento, declarou o ex-presidente ao UOL. Confio com o pronunciamento de Eduardo Bandeira de Mello na íntegra. Primeiro, como vem falando desde o início, esse tipo de assunto não chega à presidência do clube e o e-mail em questão reforça isso. Em geral, são resolvidos internamente, dentro de suas passas, nos escalões mais baixos e repassados ao financeiro, em seguida para pagamento. Segundo, ainda que eu não tenha tido conhecimento dos fatos, pelo que a matéria do Alda entender, apesar do relatório inicial, o Flamengo contratou e pagou o reparo necessário. Entendemos, então, que o assunto deve ser apoiado. Terceiro, como visto na reportagem, o Flamengo tem uma rede interna de e-mails. Eles podem ser rastreados e permitir uma visão melhor sobre todos os fatos que cercam essa tragédia. É algo que tenho falado desde o início e me explanta, que até hoje não tenha sido feito em nenhum momento. Tenho total interesse em que todos os e-mails trocados no clube sejam divulgados. Botafogo leva gol no fim e fica no empate contra o Atlético Paranaense. Partida teve um final alucinante na Arena da Baixada. Um jogo sem muito brilho, durante 75 minutos, foi compensado com 15 minutos elétricos. Nesta quarta-feira, o Atlético Paranaense e o Botafogo empataram com a 1 na Arena da Baixada, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Luiz abriu o placar para o Avineiro e Ravanelli empatou para o Furacão. O Botafogo fez o gol aos 35 minutos do segundo tempo e, com a vantagem, tentou segurar a bola para garantir o resultado. O Atlético conseguiu o empate e, no lance seguinte, teve um pênalti, mas o Nicão isolou. O final de jogo foi elitrizante e as duas equipes levaram um ponto para casa. O próximo compromisso do Furacão também será na Arena da Baixada. No sábado, o Atlético Paranaense terá o Clássico Regional diante do Coritiba, às 4h30 da tarde. Depois de dois jogos longe do Rio de Janeiro, o Botafogo voltará a atuar na cidade maravilhosa na décima rodada brasileira. O Alvineiro vai medir forças com o Vasco no próximo domingo, às 8h30 da noite, no estádio Nilton Santos. Brito Sacriticana. O time da casa começou tomando contra as ações da partida. Os 10 primeiros minutos de jogo na Arena da Baixada foram monopolizados pelo Furacão, que pressionava alto no campo de ataque e não dava espaço para o Botafogo respirar. A melhor chance do time comandado por Eduardo Barros foi logo no começo da partida, quando Sabinha avançou em velocidade, deixou dois marcadores para trás, mas chutou fraco e parou em boa defesa de Diego Cavalier. Botafogo marca, mas em impedimento. O jogo ficou monótono no decorrer do primeiro tempo. Apesar do Atlético Paranaense pressionar em linha alta e correr para tentar roubar a bola do Botafogo, ainda perto do próprio gol, o Furacão pouco criava com a posse de bola. O Alvineiro, por sua vez, buscava lançamentos longos nas costas dos laterais do time da casa, mas errou passos com frequência. Uma das poucas jogadas que o Botafogo conseguiu encaixar, parou em bola na rede. Kevin lançou o Caio Alexandre em profundidade, cruzou e Bruno Nazário chegou sozinho para completar para o gol. O meio campista, porém, estava em condição de impedimento e o gol foi anulado após a revisão do árbitro de vídeo. A etapa inicial, portanto, terminou sem gols. Nazário tem grande chance. Pelo esforço colocado no primeiro tempo, o Atlético Paranaense naturalmente cansou na etapa complementar. Sem estar fisicamente inteiro, o Furacão passou longe de dominar o campo, assim como nos primeiros 45 minutos. Botafogo, portanto, ocupou mais o campo ofensivo. Juan entrou no lugar de Calu e deu uma nova cara com o ataque do Botafogo. Dos pés do garoto de general, inclusive, saiu uma das melhores chances do Alvinegro no jogo. O Camisa 17 encontrou Bruno Nazário dentro da área, que completamente livre parou em defesa de Santos. Vitor Luiz marca para o Botafogo. A pressão do Botafogo se justificou. Novamente com Juan, que entrou bem e deu uma nova cara ao Alvinegro, a equipe comandada por Paulo Alto Oi ganhou um pênalti. O Camisa 17 levou um pisão dentro da área de Jaime Alvarado. Na cobrança, Vitor Luiz não deu chance para a Santos e abriu o placar ao Glorioso. Ravanelli deixa tudo igual. Quando o objetivo do Botafogo era deixar o tempo passar e nada além, o Atlético chegou ao empate. Em jogada de velocidade, Giovani foi lançado nas costas da defesa pelo lado esquerdo e tocou para Ravanelli, que era apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Nicão isola a pênalti. O jogo parecia ser decidido, mas o Atlético teve outra chance real de gol. Logo após a saída de bola do gol, o Flacão roubou a bola. E na chegada da área, a bola bateu na mão de Rafael Foster, dentro da área. Na cobrança do pênalti, contudo, Nicão isolou completamente. O jogo permaneceu empatado. Ex-fluminense, Evan Nilsson é anunciado pelo Porto. O atacante assinou o contrato até 2025 e tricolou até a direita a 30% do valor pago ao Tom Bense. De Minas Gerais. Da cidade de Tombos. Dois dias depois de se despedir do Fluminense, Evan Nilsson vestiu pela primeira vez a camisa do Porto. O atacante de 20 anos foi anunciado oficialmente pelo clube português, que acertou um contrato até 2025. Estou muito feliz. É um sonho de criança que realizo. Estar no clube gigante do futebol europeu como o Porto me deixa muito feliz e orgulhoso do meu trabalho. Estou muito ocioso por começar. Nem dormi direito no voo a pensar em treinar e na Liga dos Campeões, que é o sonho de qualquer jogador. Diz Evan Nilsson ao site oficial do Porto. Evan Nilsson estava praticamente acertado com o Crystal Palace da Inglaterra. Quando o Porto entrou na jogada ofereceu um valor maior aos empresários do jogador, cerca de 8 milhões de euros. O atacante estava emprestado pelo Tom Bense e o Fluminense, que teve a direito a 30% da negociação e nada pôde fazer para segurá-lo. Disney deve acabar com os canais Fox Sports em breve, afirma a colunista. Segundo o jornalista, a medida é apenas uma questão de tempo. Os canais Fox Sports podem estar com os dias contados no Brasil. Segundo o colunista Flávio Rico, do R7, o desejo da Disney é tirar em breve a emissora do ar e se manter apenas com a ESPN. De acordo com o jornalista, a medida é apenas uma questão de tempo. O site da Fox Sports deve acertar do ar já neste mês e a próxima providência é vender o prédio da emissora de três andais localizado na Praia da Barra. Atualmente, a Disney tem feito uma espécie de intercâmbio entre os profissionais da ESPN e do Fox Sports. Alguns jornalistas têm dado expediente nos dois canais. A auxiliar de Luxemburgo cobra quase 300 mil reais do Vasco na justiça. O profissional cobra salários atrasados, referência ao período em que esteve em São Januário. A auxiliar de Vandes em Luxemburgo, Maurício Cupertino, está processando o Vasco. O profissional cobra na justiça valores não quitados em sua passagem pelo clube, que geram em torno de 277 mil reais. A informação é do site ge.globo, que é o site do Globo Esporte. A ação está em trâmite na 72ª VAR do trabalho no Rio e até o momento não teve uma decisão a juíza Heloísa Junquem Rodrigues. O valor sobrado é referente ao salário não pago, ervas recisórias, FGTS não recolhido, multa e honorários advocatices. Questionado pela juíza, Cupertino disse ter interesse em um acordo e aceitou reduzir a dívida em 50 mil reais, com parcelamento em 10 vezes. Na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal O Dia, Jojo Toddynho toma banho sem parte de cima do biquíni e agita o Hebe. Cantor entrou no chuveiro apenas com adesivo nos seios. Jojo Toddynho vem sendo uma das participantes mais comentadas desta temporada de A Fazenda. Depois de estrear no programa, já como uma fábrica de memes, a cantora agora agitou a internet nesta quarta-feira de a nove, ao entrar no banho na sede do reality apenas com a parte de baixo do biquíni. É tipo o Lib, né? Sem pudor nenhum, a funkeira colocou os seios para a Jô, coberto apenas por adesivos nos mamilos. Jojo tomando banho, meteu o protetor só uns bigos. Lenda mesmo, comentou uma internauta. Jojo tomando banho e lavando a tcheca. Jojo, você é lendária, escreveu outro, após a cantora pensar alto e disparar o seguinte comentário antes de entrar no chuveiro. Vou tomar um banho e lavar essa tcheca. Eita! Caraca! Essa Jô, Jô, pode... É uma figura. Continuando no assunto A Fazenda, Jaqueline Oliveira vence prova do fazendeiro desta temporada. Vence primeira prova do fazendeiro desta temporada. A perua ganhou atividade contra as peruas Carol Nairzinho, MC Mirella e Luísa Miel. Miss Brasil de 2013, Jaqueline Oliveira vence MC Mirella e se torna a primeira fazendeira de 2020. Na primeira prova do fazendeiro desta temporada de 2020, realizada nesta quarta-feira, dia 9, teve a perua Jaqueline Oliveira como vencedora. E agora pode ostentar o tão disputado prêmio chapéu, ou melhor, tão disputado primeiro chapéu desta temporada de A Fazenda 12. A perua ganhou atividade contra as peruas Carol Nairzinho, MC Mirella e Luísa Miel. Além de garantir a imunidade na próxima votação, Jaqueline vai indicar alguém para a roça da próxima quinta-feira, dia 17, e dividir as tarefas entre os participantes. A atividade foi dividida em duas etapas eliminatórias. Na primeira, a perua Carol Nairzinho foi eliminada por Mirella. Já a Luísa Miel caiu no embate contra a Jaqueline Oliveira. No duelo final, as peruas Jaque e Mirella fizeram uma disputa tensa, mas a Miss Brasil de 2013 levou a melhor. As disputas exigiram concentração e pontaria. Além, é claro, de sangue frio ao ficar rodando em cima de uma plataforma, enquanto arremessavam bolas no basquete dinâmico. Jaqueline é investigada por sonegar 90 milhões de reais em impostos. Cantora chegou a pagar 24 milhões de euros ao governo da Espanha em 2011 pelo mesmo motivo. De acordo com o jornal espanhol El País, A colombiana teria deixado de pagar cerca de 90 milhões de reais em impostos e distribuído o dinheiro por 14 empresas fantasmas em países fiscais, como Ilhas Virgens e Ilhas Caimã. Ainda de acordo com o jornal, Jaqueline chegou a pagar 24 milhões de euros ao governo da Espanha em 2011 pelo mesmo motivo. Voltando à coluna da Fábio Oliveira do Jornal Dia, A Paz Volta a Reinar entre Anitta e Ludmilla por Onda Diferente. A canção vai poder ser utilizada na segunda temporada da série Vai Anitta. A Anitta solicitou a Ludmilla a autorização da música Onda Diferente para ser utilizada na segunda temporada da série Vai Anitta. De acordo com a assessoria de Ludmilla, a cantor autorizou. Só para lembrar que o hit foi motivo de uma rusga entre as duas cantoras em outubro do ano passado. A dona de Sou Eu quebrou com silêncio sobre polêmica envolvendo a autoria da música do álbum Kessis de Anitta. Eu fiz essa música e mostrei para a minha gravadora, mas não deixaram eu trabalhar, mas gostei tanto que resolvi postar na internet. Ela começou a viralizar e a Anitta viu e quis gravar, mas já estava viralizando, contou em suas redes sociais. A cantora lembra que foi difícil retirar a música da internet, mas depois que chegou a hora de colocar novamente para a revenda, quando a gravadora soube que a Anitta gostou, falou Ok, vamos nessa. E no começo éramos apenas eu e a Anitta e ela quis trazer um gringo. Foi ela que chegou no Snoop Dogg e a condição dele participar do feat era ter 50% da música. E eu topei, explicou Ludmilla. Modelo entrega cantadas de famosos e dá nome de ator ringo. Rolou um clima. Leila Dantas, do Reality da Sexy, cita Marlon Wayans, ator e comediante americano, que ficou conhecido ao estrelar filmes como As Branquelas. Desde que anunciou que saia na Casa dos Mimentinhos, o reality show da revista Sexy, a modelo Leila Dantas viu o número de mensagens pipocar nas suas redes sociais. De cantadas as propostas indecentes, ela garante que o assédio vem principalmente famosos. São jogadores de futebol, cantores, humoristas e até um ator ringo. E a modelo revela que se trata de Marlon Wayans, ator e comediante americano que ficou conhecido ao estrelar filmes como As Branquelas e O Pequenino. Já esperava esse assédio todo, porque o reality tem uma pegada bem sensual. Sei que estou exposta a isso e nada me incomoda. Um dos primeiros a me mandar mensagem foi o Marlon. Ele é super filho de gato. Rolou um clima. Falamos muito pela internet. Ele se encantou comigo. Entrega. Solteira há mais de dois anos, Leila conta que se sente atraída por homens engraçados e não sarados. E diz que para conquistar seu coração, precisa ter um psicológico equilibrado e estar bem resolvido. Claro que o físico é legal. Eu mesmo a cuido do meu shape, mas não é o principal. Eu tenho essa coisa de pegar famosos, diz aos rios. Parece que é maquiadinha mesmo. Já namorei cantores e jogadores. Eles têm pegada, admite. Focada na sua carreira como modelo, Leila não pensa em relacionamentos. Ela quer mesmo vencer o reality, conquistar o prêmio, a capa de novembro da revista Sexy. Será o meu primeiro ensaio nu. Acredito no meu potencial e quero muito vencer a disputa. Se realmente for a campeã, quero um ensaio diferente e bem ousado. Já tenho ele todo na cabeça. Será histórico. Promete. NSA, ou NSA dos Estados Unidos, diz que Bolsonaro ganhou eleições em 2018 em primeiro turno. Mas que urnas foram fraudadas. Será? Vamos saber agora. A National Security Agency, NSA dos Estados Unidos, apontou para fraude no sistema eletrônico de votação nas eleições de 2018. Na realidade, Bolsonaro ganhou no primeiro turno. As eleições de 2020 estão chegando. E os primeiros boatos relacionados ao pleito são, em sua maioria, uma parte de baléadas das eleições de 2018. Na história de hoje, novamente o alvo está nas urnas eletrônicas. Podem se preparar, porque muitos boatos do tipo vão aparecer nos próximos meses. De acordo com a história de hoje, a National Security Agency, NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, descobriu, olha só, que as urnas eletrônicas foram fraudadas em 2018, e que o presidente Jair Bolsonaro teria ganho o pleito já no primeiro turno. Confira a mensagem que está circulando online. A fraude no sistema eletrônico de votação foi apoiada pela National Security Agency dos Estados Unidos. As provas estão com a Polícia Federal. Bolsonaro ganhou em primeiro turno. Muitos serão presos e julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Agora, será verdade que a NSA disse que Bolsonaro ganhou eleições de 2018 em primeiro turno, mas que urnas foram fraudadas? A mensagem se espalhou muito no Twitter e em outras redes sociais que utilizou o print do tweet em questão. E apesar de algumas pessoas terem utilizado a falsa ideia preconcebida e que há uma fraude nas urnas eletrônicas no Brasil para compartilhar a história, ela é falsa. Como falamos lá no início do texto, estamos acompanhando os primeiros boatos relacionados a urnas eletrônicas nas eleições. Há poucos dias, como vocês podem conferir, desmentimos a informação falsa e reciclada de 2018 de que a Orçal estaria preparando uma grande fraude nas urnas para 2020. Assim como no caso citado acima, a teoria de que a NSA descobriu a fraude nas urnas no Brasil não tem qualquer lastro na realidade. Ao procurar pela fonte da informação, descobrimos que ela surgiu em um tweet de uma conta que chega a citar a famigerada e falsa Operação Storm nos comentários. Porém, a pessoa se esquece de citar ou mostrar qualquer documento da NSA que comprove a tal fraude. Ao procurar por outras informações a respeito do assunto, inclusive em informativos na própria NSA, nada encontramos. Ou seja, a informação não surgiu da NSA. Surgiu na mente de alguém que, pelo que vimos, não parece fazer parte do serviço secreto dos Estados Unidos. Para terminar, tem uma questão lógica que derruba a tese em questão. Se houve fraude nas urnas eletrônicas, por que Bolsonaro ganhou as eleições? Será que o povo fraudador é tão amador que não consegue modificar os números de forma que o resultado das eleições não fosse alterado? Difícil acreditar, né? Resumindo. A história que aponta que a NSA apontou que Bolsonaro venceu as eleições em outubro em 2018 e foi vítima de uma fraude nas urnas é mais falsa do que nota de R$ 3 ou R$ 300. Além de não ter muita lógica, ela se baseia em informações que não estão balizadas em fontes confiáveis e em teses falsas, como a que a Operação Storm vem aí. Bolsonaro acabou com o Dia das Bruxas e transformou o 31 de outubro em Dia do Evangelho. Isso é a verdade? Vamos saber. O presidente Jair Bolsonaro resolveu acabar com o Dia das Bruxas no Brasil. Por meio de lei, ele transformou o 31 de outubro em Dia do Evangelho. O mês de outubro de 2020 nem começou e no último dia do mês, como é tradição em muitos lugares do mundo, criancinhas vão se fantasiar de monstros e fazer a festa por aí no chamado Dia das Bruxas. Só que de acordo com um texto que circulou na internet, o presidente Jair Bolsonaro resolveu acabar com a mamata, entre aspas, lógico, e por meio de uma lei, acabou com o Dia das Bruxas no Brasil. A mensagem aponta que Bolsonaro transformou o 31 de outubro no Dia do Evangelho. O texto aponta ainda que a ordem, entre aspas, do presidente já foi até publicada no dia oficial e está na Lei 13.246. Confia. Notícia maravilhosa. Bolsonaro aprovou essa lei. Vamos divulgar. Deus é fiel e sagrado de nós. Aleluia! Glória a Deus! Dia 31 de outubro não é mais Dia das Bruxas no Brasil. É o dia de proclamar que Jesus vive e está voltando. É o dia do Evangelho. Você precisa propagar isso. Precisa comemorar. Se mobilize. Vamos escrever uma nova história em nossa nação. Leva ao conhecimento de todos que foi publicado no Diário Oficial da União no dia 31 de outubro como o Dia Nacional do Evangelho. Lei 13.246 do Diário Oficial da União. Vale a pena orar pela nação. Glória a Deus! Como diz o Cabo Naciolo. Mas vamos combinar, né? Será que Bolsonaro acabou com o Dia das Bruxas e transformou o 31 de outubro em Dia do Evangelho? Pois é, gente. Já estão falando aí que o presidente tem tanto poder que acabou com o Dia das Bruxas. E isso aí é tudo certo se não fosse um detalhe. Isso está tudo errado. Calma aí que a gente explica tudo para vocês. Na realidade, essa é uma balela em dois níveis. E a primeira parte dela começou a ser desmentida graças à própria mensagem. Apesar de ter muitas características de boas online, alarmista, com erro de português e pedido de compartilhamento, ela tem um detalhe que facilitou a nossa checagem. Ela cita uma fonte confiável. A 13.000, ou melhor, a Lei 13.246. Ao buscar pela lei em questão, veja o que confiamos. Artigo 1º Fica instituído o dia 31 de outubro de cada ano como o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Artigo 2º No dia 31 de outubro, dar-se-á ampla divulgação da Proclamação do Evangelho sem qualquer discriminação de credo dentre igrejas cristãs. Artigo 3º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 12 de janeiro de 2016. Centésimo, nonagésimo, quinto da Independência e centésimo, vigésimo, oitavo da República. Dilma Rousseff. Pasmo. Aí temos a queda da primeira tese. A lei que instituiu o 31 de outubro como o Dia do Evangelho é de 2016 e foi sancionada pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, não tem nada de novidade e nada de Bolsonaro na história. A partir da informação que a lei em questão é antiga, uma segunda tese cai por tese, a de que acabou o Dia das Bruxas no Brasil. Podemos falar isso com bases empíricas. Não foi a promulgação de uma lei que acabou com a data em 2016, 2017, 2018 e por aí vai. E com um pouco de lógica, assim como outras datas, como o Dia da Mentira, o Dia das Crianças, o Dia das Bruxas, não depende de uma canetada para sobreviver. Pode escolher a sua predileta. Resumindo. A história que aponta que o presidente Jair Bolsonaro acabou com o Dia das Bruxas no Brasil é falsa. Além de a lei que institui o Dia do Evangelho ser de 2016 e ter sido assinada pela na época presidenta Dilma Rousseff, não vai ser um presidente que vai definir o que as pessoas vão comemorar ou celebrar em 31 de outubro, ou quaisquer outros dias do ano. Caraca, vai vendo. Agora uma outra notícia que será admitida. China acabou com o estoque de plástico do Brasil e comprou a Braskem. A China acabou com o estoque de plástico do Brasil e comprou a Braskem. Não tem mais pó de tileno no mercado, que é a matéria-prima do plástico. E em pouco tempo a indústria vai parar. Tudo para derrubar Bolsonaro. Após o início da pandemia, muito provavelmente pelo fato de o primeiro caso de coronavírus no mundo ter acontecido em uma cidade chinesa, a China viu algo de vários boas na internet. Muitos deles estão relacionados não só ao vírus, mas também a teorias conspiratórias que acusam o país de tê-lo criado para dominar o mundo. E salvar a sua economia, comprando empresas, realizando transações suspeitas no mercado internacional, atacando ou tentando invadir outros países e até tentando derrubar presidentes. Haja criatividade, viu? E no nosso caso de hoje, em mais um episódio da série China Tenta Derrubar o Brasil ou Bolsonaro, uma publicação que começou a circular recentemente nas redes sociais, dá conta de que a China supostamente acabou com o estoque de plástico do Brasil e comprou a Braskem, Braskem e Itaudebrecht, uma das maiores empresas brasileiras produtoras de resinas plásticas do mercado, para derrubar o presidente Bolsonaro. Por isso, o polietileno, matéria-prima do plástico, está em falta no mercado, o que quer dizer que a indústria para ir em pouco tempo, prejudicando o Brasil, já que todos os alimentos que precisam ser embalados em plásticos para chegar à população, teriam seus preços aumentados e fazendo a população se revoltar contra o governo. Confira a seguir, o texto original da publicação está rodando online. São três versões. A primeira é um texto um pouquinho maior. Será que devemos aceitar isso? Sabem por que tudo está subindo? Não tem mais resina plástica, polietileno, matéria-prima básica para a indústria de plástico no mercado. Está tudo na mão dos chineses. A China tem o monopólio da resina. Tudo que foi importado é dominado pela Braskem, da Odebrecht. Em pouco tempo, uns 40 dias, a indústria vai parar. Segunda versão. A Braskem, do grupo Odebrecht, produz polietileno. Eita, fera. E monopólio pertence à China. Versão 3. Aumentam os preços. Igual a falta de resina plástica. Igual o monopólio da China. Igual a Braskem. Igual a Odebrecht. Igual a PT. Igual a golpe para derrubar Bolsonaro. Ai, meu pai. Será que a China acabou com o estoque de plástico do Brasil e comprou a Braskem? A publicação viralizou rapidamente nas redes sociais. Principalmente Facebook e Instagram. Mas assim como em outros tantos fakes atributos à China, depois dessa pandemia, a história de hoje não procede. Para começar, a mensagem da publicação que está sendo compartilhada carrega todas as características de fake news. É vaga. Não diz quando a China tem comprado a Braskem, por exemplo. Alarmista. Tem a intenção de ar burburinho em torno de teorias conspiratórias sobre a China. Possui erros de português. E o mais importante, não cita fontes confiáveis de notícias que possam confirmar o que está sendo dito. Em segundo lugar, como falamos, este não é o primeiro boato que surge na internet sobre a China ter comprado tudo ou comprado o Brasil. Inclusive, no boato.org, nós já desmentimos várias vezes, como aquele bem parecido com o fake de hoje, que dizia que a China teria comprado todo o estoque de soja do Brasil para derrubar Bolsonaro. Outro sobre o país ter comprado em massa várias empresas brasileiras, como a Band e a Globo. Ou ainda sobre uma falsa compra de cooperativas no Paraná durante a pandemia. Assim como nestes casos, a história de hoje tem algumas inverdades. A primeira delas é a que fala que a China tem o monopólio, entre aspas, do plástico. Assim como no caso de outros produtos, é verdade que o país é líder mundial, mas não significa que seja o único. Na realidade, o Brasil é um dos quatro maiores produtores de plástico do mundo, com 11,355 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia, de acordo com dados do WWF, que é o Fundo Mundial para a Natureza, com números do Banco Mundial. Sendo assim, o mercado interno é, na maioria das vezes, suprido. Inclusive, em uma entrevista, o representante de uma distribuidora da Braskem deixou claro que não faltou resíma plástica, nem mesmo no áudio da pandemia. Prova disso é que só no primeiro semestre deste ano, o volume da produção de embalagens flexíveis pela indústria brasileira ultrapassou um milhão de toneladas. Ou seja, tudo isso derruba a tese de que dependemos da China para a produção de plástico e de que tivemos problemas na indústria pela falta de resina. Por fim, outra inverdade da publicação que está sendo compartilhada é sobre a China ter comprado a Braskem. A empresa brasileira, produtora de resina, aliás, termoplástica, pertence aos grupos Odebrecht e Maiane, que são brasileiros. Não tem nada a ver com qualquer empresa chinesa. Resumo, a publicação que dá conta de que a China acabou com todo o estoque de plástico do Brasil e comprou a Braskem não é verdadeira. A produção brasileira de plástico nunca parou e a Braskem continua pertencendo ao Odebrecht, que é uma empresa brasileira e não chinesa. Olha isso. Jovem é picado no pênis por piton ao se sentar em vaso sanitário. Um tailandês de 18 anos foi picado no pênis por uma piton, que é um tipo de cobra, de 1,3 metros, ao se sentar no vaso sanitário, em banheiro e na sua casa, em Nuntabui, a 20 quilômetros de Bangkok, na Tailândia, na noite de terça-feira, dia 8 de setembro. Sangrando muito, Ciafope mazucarate foi levado à emergência de um hospital próximo, contou ao San. O médico deu três pontos na glândula do paciente e tratou a ferida com um antibiótico para matar qualquer bactéria ou índia das presas da piton. Eu estava usando o banheiro, mas alguns momentos depois de me sentar, de repente, senti uma dor no pênis, relembrou Ciafope. Eu olhei para baixo e vi que havia uma cobra. Havia sangue por toda parte. Era uma cobra pequena, mas sua picada foi muito forte, acrescentou. Após recordar o ataque, o jovem desabafou. E espero que o meu pênis se repere. A cobra foi resgatada pelos especialistas e solta em uma mata. Caraca, gente, cada notícia só... E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. O Gago e o outro Lugago. Tinha um pipoqueiro na esquina de uma rua vendendo suas pipocas. Quando veio um cara forte e sarado, tipo um Alexandre Frota aí, entendeu? Que a Gago perguntou... Por favor, por favor, por favor, que horas tem? O pipoqueiro ficou calado. E mais uma vez o cara perguntou... Que horas tem? E o pipoqueiro ficou calado. Até que o cara forte e sarado, o Gago, foi embora. Ali próximo, tinha um rapaz na parada de ônibus e perguntou ao pipoqueiro... Pô, senhor, por que você não informou as horas para o rapaz Gago? O pipoqueiro respondeu... É tu, 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 tu queria aqui que eu levava lá assim... Uma pancada, é? É cada uma que aparece. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição de quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é. Ah, papai, nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui. Fui.